Olá! Hoje vamos escutar uma dica sobre casamento. Existem na Torá dois versículos que falam sobre casamento. O primeiro diz, Aquele que encontrou uma mulher, encontrou uma coisa boa e fez a vontade do Eterno. O outro versículo diz, Eu acho a mulher pior que a morte. As senhoras me desculpem, não é nada pessoal, mas esses dois versículos são, à primeira vista, contraditórios. Um lhe fala que quando se encontra uma mulher, encontrou uma coisa boa. O segundo acha que é pior que a morte. Como assim? Então o segredo está na maneira como os versículos estão escritos. O segundo versículo fala, Eu acho a mulher pior que a morte. Ele começa com a palavra eu. Quando você é o início de tudo. Quando no casamento a pessoa busca somente o bem dela, o prazer dela, o conforto dela. Quando ele vê a entidade do casamento como algo que vai beneficiá-lo somente. Então aí ele vai achar pior que a morte. Porém, quando ele entra para um casamento, sem a palavra eu, sem o ego aqui. Achou mulher, achou coisa boa e fez a vontade de Deus. Quando todo o objetivo dele no casamento é fazer a vontade do Eterno. É trazer para o mundo mais crianças e educá-los para servirem a Deus. É construir um lar para Deus, uma moradia aqui na terra, dentro de sua casa. Então nesse momento você faz a vontade de Deus. E você achou coisa boa. Nesse momento quando o ego não está envolvido, o casamento é perfeito. A chave do sucesso para um bom casamento é a anulação do ego. É sempre pensar no próximo, no parceiro, no que ele precisa. A chave do fracasso de um casamento é quando você só pensa em si, nas suas necessidades, naquilo que você precisa. Sirva a Deus de verdade. Seja um bem no ar. A chave do sucesso para um bom casamento é perfeito. Gostou? Compartilhe!